A última aqui, pai Oh! Pegou! O dourado entrou, gente! Deu certo! E é um dourado bonito, rapaz! Vamos ver se vai dar pra tirar ele, hein? Ele bateu na pó, pessoal! Oh! Que bonito, rapaz! Não foi bom na ceva, mas deu pra poder salvar o dia com um douradão desse É pra vida!